Flamengo Nós queremos despeito e comprometimento Isso aqui não é pático, isso aqui é flamengo Ooooooooh 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 E ninguém cala Esse choro Para o presidente Para o presidente Para o presidente Ooooooooh Ooooooooh Uma vez flamengo Sempre vai no burro Flamengo Cê tá vareno Amor vai o prazer Seja na terra Vencer, 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 uma vez pra mesmo Minha rica pra me matar, me matar, me arrematar, meu sol Minha rica pra me matar, me arrematar, meu sol Minha rica pra me matar, sempre amado, mas coisa do meu amor Eu quero ir a... O desdobo profundo, meu março Minha rica pra me matar, me arrematar, meu sol Minha rica pra me matar, me arrematar, meu sol Minha rica pra me matar, meu sol Bate palma pra princesa aí, meu sol Minha rica pra me matar, rapaz Vambora, meu sol, vambora Vambora, acabou não, hein? DJ! Ei, 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 ei Minha rica pra me matar, meu sol DJ! Mano, DJ! Matar, meu sol Pique o seu dó Pique o seu dó Pique o seu dó Pique o seu dó Avisar a vlog e falar que eu sei Chega, chega Ajuda a cidade Ajuda a cidade Ajuda a ninguém Avisar Ajuda a cidade Mas eu cheguei Cheguei pedindo tudo Pode pegar, apaga a luz ao mesmo A vida é o canapia O auxílio respira pra despertar Quem sabe que tá aí, Jô? Quem não importa, que eu me faça Pois eu gosto de falar Simulógica! Tira o meu pé do cheiro! Cheguei, 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 mas eu não vou acolher, eu não vou acolher, mas eu não vou acolher, 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 Eu sou o meu rock Rote, calma, rote, fote Rote, pote, fote Fique roque Cada vez eu quero O Fadão é o meu cap Pelo isso O Fadão é o meu O Fadão é o meu Eu já tô cheia de pessoas O Fadão é o meu cap O Fadão é o meu Node, Parem, Pasta O Fadão é o meu Trata Pasta Eu digo assim Eu gosto de me paguear Do meu filho Eu quero ouvir você Chega a noite, levanta o clube e vai Desamor de chocolate Vai, vai, vem, não, Deus Só o cheiro, só o toque e já me vai Pode ficar o água de fogo Gosto, e cada vez eu canto E cada vez eu canto Eu já tô cheio de paixão e cada vez eu canto E cada vez eu canto Um, dois, três, quatro, pra ficar malheira Vai, 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 vai Vai, 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 vai Descima, me vou Descima, descima, descima Show! Quem gostou mais barulho? Vamos lá! A dor, eu gosto de me sentir Que bom, que bom É bom demais, amor, se eu tiro teu carinho Vai, 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 vai Eu gosto de me sentir Que bom, que bom O Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai Eu tô que me sentir Que bom, que bom Eu tô que te amo Eu tô de furo A dor, eu tô de furo Eu tô de furo Eu tô de furo Amor Ei, quem me deixa Eu sou um jeito seu Se você me demora Se você me demora Quem chora pra barulhar o Arriba Tipalhe, tipoalhe Amém